Mediante ao que já nos foi ensinado, não podemos ter mais ilusões na nossa vida, nem em relação às pessoas, nem em relação ao mundo, mas devemos trazer a verdade para o nosso dia-a-dia, seja ela qual for, não se pode mais tolerar a mentira dentro de casa com a família ou a insatisfação com as tarefas que se faz, com o trabalho que se faz, e isso está minando a única forma que cada pessoa teria de sobreviver e de se sustentar em meio a essa mudança apocalíptica que estamos vivendo. Não podemos deixar que o ego, o egocentrismo, coloque os nossos problemas acima de todas as coisas do mundo. Quando nos envolvemos com a humildade no nosso ser, nós passamos a confiar na mensagem redentora do Cristo e desenvolvemos uma paciência, ou lembramos que precisamos ter paciência para poder compartilhar até o pouco que temos com aqueles ao qual nada tem. E sem que a humanidade perceba e sem que as pessoas percebam, elas estão sendo envolvidas por uma vibração que estão as afastando de Deus, fazendo-as iludir-se achando que estão a serviço de Deus, todos os credos religiosos, todos os grupos de pessoas que se reúnem e ali os assuntos não são elevados, os assuntos não são nobres, estão a serviço do anticristo conforme já foram alertados por nós, dentro desses últimos meses que estamos fazendo o todo possível para trazer aos corações um pouco de paz. de Deus. Mas como cada pessoa havia de se revelar diante desse ensejo vibracional que vive o mundo, nada esperar além daquilo que as pessoas são e cada um se precaver para poder enfrentar as decepções e, principalmente, debandagens. Haverá uma debandada muito grande? Dentro dos credos religiosos, isto estão inclusos, todas sem exceção, todos os lugares sem exceção, devido à fragilidade com que esses seres humanos cuidaram da sua fé. Quando cada um preocupa-se demais com o seu bem-estar e esquece do coletivo, não cria bases seguras para poder se sustentar. Assim como os membros de uma família, quando trabalham separadamente e cada um egoisticamente pensa só em si, os sinais claros da falência desta família vão sendo mostrados a cada dia com as intrigas, com os conflitos que vão sendo declarados por cada um nas atitudes que cada um toma egoisticamente. Infelizmente, as pessoas estão pensando somente em si e vagamente pensando no coletivo. E isso vem sendo demonstrado pelas atitudes que cada um vem tomando nas escolhas. O ego está presente, atuando ferozmente nos corações, e para muitos isso nada mais é do que apenas uma mensagem trazidas por um espírito que já enfrentou muitas dificuldades, enfrentou muitas descrenças, enfrentou o paganismo, enfrentou o ateísmo, enfrentou todos esses ismos que estão aí pairando nos corações e que deixam os seres humanos à berlinda após vampirizar-lhes todas as energias. O mundo entrou por um caminho sem volta, dentro dos seus desígnios da qual o Cristo tentou aliviar os seus carmas. Enquanto muitos pedem clemência e continuam praticando todos os erros de sua vida, o Cristo vem promovendo a separação de joio e de trigo. Por mais incrível que pareça, há pouco trigo e muito joio. Principalmente dentro dos meios onde se imaginava haver apenas trigo ou haver apenas pessoas boas dedicadas a uma causa nobre da elevação do ser humano. Nesses dias em que o mundo figurava em festas pagãs, em festas do sexo, festas da bebida e das drogas, Jesus fez todo mundo calar-se por meio das forças e utilizando-se dos homens, os fizeram servi-lo para que a humanidade pudesse ter o seu último momento de reflexão, antes que seja trazido agora as deliberações sobre os destinos de cada um, cada família, cada estado, cada país, cada povo, encontrou diante das turbulências que o mundo já começou a verificar. Como os incrédulos não ouvem com os ouvidos e nem prestam atenção naquilo que é mostrado, a sua insegurança e a sua insensatez vai lhes mostrando que e como são as suas ações. Demonstrando com palavras belas que podem mudar-se a qualquer momento, achando que assim conseguirão manter as pessoas sobre o seu castice totalmente, bloqueando a sua vida, o seu pensamento, os seus sentimentos. Os homens que se perderam na sua ignorância estão aí prostrados diante da sua cruz sem poder carregá-la. O mundo encontrou o seu ápice e agora começam as colheitas. Desde o último carnaval, onde a insanidade autorizada pela justiça, autorizada pelos homens, fez com que cada um demonstrasse o que é. E durante esse ano de avaliação, todo mundo demonstrou exatamente o que é. Os sujos mostraram quão sujos são os que estavam em cima do muro, desceram do muro, porque foi destituído esse muro que separava os quentes dos frios. Não há espaços mais para os inquietos, os duvidosos, os mornos. Esses, pois, os mornos que estão sendo vomitados pela sua insanidade, mostrando a sua insensatez, e que de fato nunca acreditaram naquela própria mensagem ou naquilo que estavam tentando modificar as suas vidas. Os mornos estão cada dia mais com dificuldades de rezar. Esses mornos não conseguem mais orar. Esses mornos não conseguem sentir paz no seu coração, mas são guiados por uma mente alucinada em poder, trazida da sua ancestralidade, geradas por caridade de Deus que lhes permitiu reencarnar, dentro desse final de ciclo, para que pudessem se aquecer e se esquentar. As máscaras caíram. A verdade vem sendo demonstrada sobre cada ser humano, sobre cada povo, sobre cada nação. Portanto, a oração e a vigilância se faz para que não haja mais ímpios, para que não hajam mais duvidosos, para que não hajam mais mornos no caminho. Então, diante da deserção de muitos líderes religiosos, de muitos daqueles que estavam dentro de casas espirituais, que abandonaram definitivamente a sua missão em ilusão a uma riqueza que os mesmos cegos, diante de tudo que lhes foram ensinados, não absorveram, porque estavam envolvidos apenas no seu egocentrismo e na sua vaidade. A grande maioria deles já estão quase que totalmente desligados de suas missões. Mas Jesus, como não há de forma alguma limites à sua sabedoria, Jesus já vem colocando à frente seus novos soldados, seus novos trabalhadores, que começam a se apresentar à sua seara, os mesmos que foram preparados ao longo dessa vida, sendo lapidados pela dor e pelo sofrimento, enfrentando as ilusões e as desilusões geradas pelos seus próprios carmas. Assim, Jesus trará à seara de trabalho muitos novos trabalhadores que se incorporarão às tarefas de evangelizar o mundo e de direcionar a humanidade ao caminho da luz. Quantos daqueles que ficaram pelo caminho já estarão sendo margeados às suas viagens definitivas a outros orbes? Pois os mesmos que se achavam tão poderosos ou tão dotados de carismas estarão a verificar nesses próximos meses a sua falência intelectual, a sua falência moral e, principalmente, a perda da oportunidade dada por Jesus a eles diante do compromisso que lhes fora dado. Semelhantes atos já ocorreram em outrora. Então, agora, Jesus não mais esperará pela vontade dos homens. Jesus, atendendo às necessidades do campo da evolução do planeta, já escala, já coloca nas fileiras de trabalho seus novos emissários que já estão reencarnados, já estão preparados, muitos já em idade avançada, lapidados pela história e pelo tempo. Enquanto outros que tiveram chance foram chamados várias vezes, não tiveram tempo, não se apresentaram, com medo de perder as glórias do mundo, preferiram largar o caminho eterno das glórias divinas do ouro em pó que Jesus tinha e tem a oferecer. É a livre escolha. Quando foi instalado o medo nos corações, esses duvidosos, os mornos, mostraram que são frios. Mostraram que todo o conhecimento ainda lhes deixaram inaptos à missão. E como Jesus tem o dever por ser o mandatário planetário, todo ato de misericórdia já foi proferido. Os sujos mostraram o que são e os mesmos fazem questão de demonstrar que são sujos. Jesus é em todas as suas formas de ser, inclusive na fé, querendo materializar a fé. Os missionários da luz começam a aparecer no mundo. Novos médiums, novos trabalhadores estarão se apresentando ao trabalho do oravante. Enquanto que os outros que ficaram pelo tempo caberão apenas a blasfêmias, as deserções ao abandono, as mágoas, as dores, os rugidos dos seus rancores, de suas raivas, que estarão estampadas em suas faces, em suas vozes, por estarem falidos e por terem falidos nas suas escolhas. Pobres almas que estão sempre julgando os atos alheios e são incapazes de corrigir os seus. Estão sempre acusando os outros de maus tratos e não estão vendo o quanto foram maltratados e desistiram de suas missões por causa deles. A cegueira espiritual está aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, dentro dessas escolhas que cada um fez diante do momento em que a humanidade está vivendo. E cada um dos irmãos que fiquem atentos às mudanças que verão, mudanças que verão nos rumos da humanidade, mediante as alterações da natureza, do clima, do sol, da lua, das estrelas, onde vocês jamais viram tais fenômenos como o verão daqui para frente, assim como jamais sentiram as mudanças climáticas como o verão a partir deste ano em todo o planeta. Assim como o verão da insanidade humana sendo vivida e naturalmente aplaudida por todos aqueles que vivem na mesma lama, na mesma lama que escolheram viver. As palavras do Cristo foram guardadas nos corações dos justos e daqueles que perseveraram e perseveram até o fim. Até o fim. Pois quem não persevera até o fim não encontra salvação. As lamentações serão muitas, as dores inenarráveis, mas também a luz do Cristo fará com que os justos, os perseverantes, os fiéis e os humildes sejam elevados ao plano maior e lá iniciar um novo ciclo e uma nova vivência diante do Cristo de Deus. Fica, pois, a mensagem no dia do carnaval, no dia da mudança, no dia da mudança, no dia da mudança. Quem vos fala, vosso irmão, em Cristo Jesus, Agostinho. Tchau. Tchau.